A nova estação da linha 4, o amarela do metrô em São Paulo, deve ter integração com o Parque Chácara do Jóquei. E os moradores temem que a construção prejudique a área. Acompanhe na reportagem de Luiz Guerra. São Paulo pede socorro. Os frequentadores do Parque Chácara do Jóquei, que fica no bairro da Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, estão preocupados. Tudo isso porque vem aí mais uma estação da linha amarela e pode prejudicar a fauna e a flora. O parque tem mais de 145 mil metros quadrados, área de lazer, campo de futebol e uma pista de skate internacional. Os animais são protegidos pelas árvores, além do espaço para esporte e shows. A denúncia chegou através do telespectador da Jovem Pan. Denúncia recebida pelo e-mail sos.jovempan.com.br. A possível chegada da estação do jóquei preocupa os frequentadores. O local tem uma área pública de 670 metros. Um grupo da Consegue do bairro chegou a se reunir com os responsáveis, mas ainda nada ficou decidido. Roberto Mandola, microempresário, garante que a estação é bem-vinda, mas... Pedimos a todos que entendam que o metrô Parque Chácara do Jockey Club, ele é muito bem-vindo na região. Ele deve sim e vai existir aqui na região, mas ele não pode acontecer dentro do parque. Por isso, nós estamos vindo até aqui para pedir o apoio de todos, para que nos ajudem a ter o metrô, mas que ele construa sem destruir. Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde do Meio Ambiente, garante que estão acompanhando e mantém um diálogo com o governo do estado, no objetivo de encontrar a melhor solução. A pista de skate será preservada. Já sobre a futura estação da linha amarela Chácara do Jockey, a Via 4 informa que o projeto está em fase de estudos e que contemplam o projeto executivo, licenciamento ambiental, expectativa de demanda e utilização de áreas públicas e privadas, que considerando a observância das normas ambientais aplicáveis em relação à pista de skate, também estarão preservando e não terá nenhum impacto. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones estão abertos.